Olá! Hoje eu trouxe mais um pontinho para o canal. Olha só! Ele fica assim do lado direito e fica assim do lado avesso. E eu vou confessar uma coisa que eu já trabalhei com ele dos dois lados. Esse ponto é conhecido, né, eu conheço como ponto arroz aberto. Ele fica furadinho assim. Eu gosto muito de trabalhar com ele. Para fazer esse pontinho, que consiste em apenas quatro carreirinhas de repetições, é preciso uma quantidade que seja múltiplos de dois mais um, tá? Para fazer o ponto arroz simples, precisa de múltiplos de dois. O arroz duplo, também múltiplos de dois. Esse aqui, para ficar abertinho, precisa de múltiplos de dois mais um. Então, eu estou fazendo uma amostra aqui, com 17 pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete. Estou trabalhando uma agulha número seis e um fio compatível. E fica desse jeitinho aqui. Então, como eu disse, são quatro carreiras. E a primeira carreira vai ser apenas um tricô e um meia. Um tricô e um meia. Até o final. Terminando com um ponto em tricô, porque no asterisco, um meia, no asterisco está apenas um tricô e um meia. Então, vai sobrar um pontinho que a gente vai fazer em tricô. Então, eu termino aqui com um tricô. Vou virar o trabalho e a minha segunda carreira vai ser um tricô e um ponto sem fazer. Eu vou fazer, então, um tricô. Aí, eu vou abrir o asterisco, que vai ser as repetições até o final. Vai começar. Um ponto sem fazer. Um tricô. 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 Um ponto sem fazer. E eu termino com um tricô. Pra fechar o asterisco. Vou virar o trabalho e a minha terceira carreira vai ser... Abre o asterisco. Um meia e um tricô. Até o final. Só que aqui no final, eu vou terminar com dois pontos em tricô. Tá? Eu abri o asterisco, então. Um meia. Um tricô. Um meia. Um tricô. Um meia. Um tricô. E aqui fecha o asterisco. Aqui eu vou terminar com um tricô, tá? Não vou terminar com um meia, não. Então. Vão ficar aqui dois pontos em tricô. Vou virar o trabalho. E a minha quarta carreira e última da sequência. Eu vou começar com... Um ponto sem fazer. E vou abrir o asterisco. que vai ser um tricô, um sem fazer, 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 um tricô, e eu termino com um ponto sem fazer. sempre com o fio na frente. Então, na verdade, o que aconteceu aqui? A primeira carreira foi um tricô e um meia. A terceira carreira foi um meia e um tricô. Foi invertido. Do lado avesso, a segunda carreira foi um tricô e um ponto sem fazer. A quarta carreira já foi um ponto sem fazer e um tricô. Então, foi só alterada a ordem e ficou desse jeitinho aqui. Eu gosto muito desse ponto. Adoro esse efeito. E então é isso. Se você gostou, por favor, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilha, ajuda a divulgar o canal. Se você ainda não se inscreveu, por favor, eu peço, se inscreve e ativa o sininho de notificações para receber novos vídeos. E eu agradeço. Muito obrigada por assistir. E até o próximo vídeo.